Foram três anos em obras de restauração e reforma. O Museu do Ipiranga, que abriga um acervo de mais de 450 mil itens, entre eles a famosa pintura Independência ou Morte, será reinaugurado no dia 6 de setembro em São Paulo. A data foi informada nesta quinta-feira pelo ministro do Turismo, Carlos Brito, durante uma visita técnica ao local. O objetivo foi ajustar os últimos detalhes para a reabertura do museu, que é tombado como patrimônio histórico. O acervo inclui pinturas, esculturas, moedas, documentos textuais, entre muitos outros. Após a reforma, o museu terá 12 exposições, contemplando cerca de 3 mil itens, a maior parte dos séculos XIX e XX. O ministro do Turismo, Carlos Brito, destacou a importância de se devolver esse patrimônio à população. A obra aqui é uma obra excelente, um patrimônio que é inadmissível que ele fique fechado. E graças a esse trabalho em conjunto, trabalho do governo federal, junto à Secretaria de Cultura, ao IFAM, estamos conseguindo, agora no próximo dia 6 de setembro, devolver à população o que de fato é do povo. Com a reforma, o local deve dobrar de tamanho, alcançando uma área de 14 mil metros quadrados. Além da restauração de obras e modernização do prédio, o edifício também ganhou acessibilidade, com elevadores e rampas de acesso. Até mesmo as exposições ficarão mais acessíveis, incluindo peças sensoriais, como telas e plantas táteis, reproduções em 3D e cadernos em braile para os visitantes. As obras contaram com o incentivo da Lei Rouanet, a principal ferramenta de fomento à cultura no país. Por meio da lei, os projetos recebem uma chancela federal que se reflete em isenções fiscais aos apoiadores da ação, sejam empresas ou cidadãos comuns. O ministro Carlos Brito fala mais sobre esse incentivo. Foi através da Lei Rouanet, que foi liberado para captar 183 milhões de reais. Foram captados aproximadamente 156 milhões de reais. E com esse recurso que foi captado, estamos tendo aqui a obra sendo finalizada. E a gente tem certeza que com esse patrimônio aqui, nós iremos fortalecer cada vez mais o turismo aqui na região. Não só aqui na região, mas em todo o Brasil. E os investimentos devem se refletir no público visitante. Segundo estimativas da gestão do museu, hoje 300 mil pessoas visitam o local por ano. E a previsão é que esse número salte para um milhão. Reportagem Graziella Mendonça.